Olá, estudantes da terceira série do Ensino Médio. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre os prismas, mais especificamente falar sobre as áreas. A gente já falou em vídeos anteriores sobre os elementos, agora a gente vai falar sobre as áreas que compõem esse sólido muito importante dentro do estudo da geometria espacial. Primeiro, você já sabe calcular a área de um polígono? Ah, polígono, o que são os polígonos? Quadrado, retângulo, um triângulo, um hexágono, um pentágono, já sabe? Lembram? Que isso serão bastante necessários para a gente poder calcular as áreas num prisma. Mas como se calcula a área de um prisma? Bem, nós sabemos que o prisma, em vídeos anteriores, eles são formados exatamente pelas duas bases, né? Que essas bases, elas podem ser das mais diversas formas de polígono que a gente já comentou. E vamos ter também as áreas laterais, que são formadas exatamente por paralelogramos, né? E daí a gente tem que lembrar a fórmula de calcular paralelogramo. E quantas elas vão ser? Vai depender exatamente das arestas da base que eu tenho. Nesse caso, arestas da base, eu tenho seis. Então, portanto, eu vou ter seis formatos, né? De paralelogramos na área lateral. Tranquilo, gente? E pra gente ter área total, o que eu vou fazer, gente? Eu vou somar as duas áreas áreas da base, seja a fórmula que eu vou utilizar, mais a área lateral, que depende exatamente do número de arestas que nós vamos ter na nossa base. Então, somando duas vezes a área da base mais a área lateral, vai dar o que a gente chama da nossa área total. Tranquilo? Então, pra gente poder calcular, depende exatamente dos valores e dos formatos que nós vamos ter, principalmente da nossa superfície da base. Tranquilo? Daí vem aquele acaso que eu tenho que falar com vocês, né? De vocês fazerem aquele lembrete dos formulários, né? Um quadrado, a gente sempre vai lembrar, o retângulo também. O triângulo, ah, triângulo, base vezes altura dividido por dois. Mas e se for um triângulo equilátero, né? A gente já tem que lembrar das formas. Se for um hexágono, a gente tem que começar a se organizar nessas formas para não se perder dentro da resolução. Dentro dos prismas, nós temos alguns prismas que a gente chama de casos particulares, ou também chamado de casos especiais, que é o caso aqui do paralelepípedo. Paralelepípedo, eu digo, talvez seja o formato de embalagem mais utilizado e que a gente vai mais ver dentro da nossa casa. Dificilmente uma casa não tenha uma caixinha, por exemplo, de sapato, que é exatamente o formato de o que a gente chama de um paralelepípedo, não é verdade? Todo mundo conhece o formato. E não só da caixa de sapato, a maioria das embalagens, a caixa de sabão em pó, por exemplo, tem exatamente esse formato. Quase todo mundo tem. Ah, não tem sabão em pó, que estou usando sabão livre. Mas tem outras caixas de outras coisas que a gente tem. Por exemplo, a caixa de leite. A caixa de leite é o formato exatamente de um paralelepípedo. E por que ele é um caso especial? Por exemplo, no formato anterior ali que a gente falou do prisma de base hexagonal, eu só tenho duas bases iguais, que seriam a base, eu só tenho, posso considerar apenas apenas como base inferior e superior, só duas hexagonais. Quando a gente fala do paralelepípedo, não. Eu posso ter duas a duas, quaisquer que eu use e que sejam paralelas entre si, eu posso considerar como bases. E as outras serão laterais. Então, ó, eu posso considerar como base essa, poderia considerar esta e essa posterior também, ou essa lateral com essa lateral também. Por isso a gente chama dela de casa especial. Outro que a gente tem é exatamente o nosso hexaedro regular, nosso famoso apelidado de cubo, né? Que também eu posso tomar duas bases, né? Duas faces, duas a duas como sendo base. É a de baixo e de cima, as duas laterais. Ou a da frente, a do fundo também. Por isso são considerados como exatamente casos particulares do nosso prisma. São figuras muito importantes dentro da geometria espacial. E para a gente poder calcular, não esquecer, depende exatamente dessas bases, principalmente da base inferior e superior para a gente calcular. E a gente vai fazer a soma dessas duas bases, mais a superfície lateral, que vai ser definida exatamente por esse polígono da base. Nesse vídeo nós conversamos especificamente sobre o prisma e como calcular as áreas dele, seja a área da base, a área lateral ou a área total. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.